A concorrência para estar nesse palco hoje está grande, vocês podem ver. Vem aqui, vem comigo, vem comigo. Espera aí. Enquanto você tira a foto, essa recepção, esse momento, o auditório Nero Ramos aqui lotado, qual é a expectativa da frente em termos de ação parlamentar que possa sair daqui? Isso aqui mostra a esperança, os meninos que estão aqui hoje mostram que, como eu sempre digo, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Essa frente parlamentar em defesa das escolas cinco militares mostra que nós não desistimos, a escola cinco militares que dá um excelente exemplo de disciplina, de ordem, e que nós precisamos estender no Brasil inteiro. Infelizmente, o atual governo não é o defensor dessa escola, mas tem uns parlamentares aqui, senadores e deputados, que vão lutar para implementar isso em todo o Brasil. Que Deus abençoe o Coronel Zucco, o presidente Bolsonaro, que faça esse presente aqui hoje, e toda essa garotada aí que me dá força para poder continuar. Tá certo, obrigado. Pode continuar. Senhoras e senhores, atenção. 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 Então, o evento está... Acerta ele. Hoje o evento é o nosso presidente. Um abraço. Viva! 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 Não está aqui com a gente para ver dessa posição privilegiada. E depois você acompanha a transmissão oficial. No momento, neste momento, convidamos o aluno Maurício Júnior, da escola Cívico-Militar de Riaxim, Vida Gerais, para a apresentação da turma, ao senhor Jair Messias, Bolsonaro! Vamos, 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 cara. A concorrência para estar nesse palco hoje está grande, vocês podem ver Então vamos ver a instalação da frente parlamentar mista em defesa da escola cívico-militar Alunos, atenção, alunos, sentindo, alunos, descansar, alunos, sentindo, permissão, presente, alunos, morrem, se apresentam, alunos prontos para o evento Alunos, descansar, setenta, dois, setenta Neste momento ficamos todos em posição de respeito para a execução do hino nacional Que será feita pela Associação Brasileira de Músicos Veteranos das Forças Armadas Então galera, vamos ouvir o hino agora, todo mundo aí em casa Ouvirando e pirando as rádios máximas de um povo heróico, bravo, returbante E o sol da liberdade, raios fúdios, brilhando o céu da pátria nesse instante Se o melhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem com a própria morte Ó pátria amada, eu tô a cada salve, salve Brasil, no som intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e o líquido A imagem do cruzeiro responde-se Gigante pela própria natureza És vela, sorte, clave do colosso E teu futuro, estrela, sacrandeza Terra adorada Entre outras milhas, cumpras, com pátria amada Dos cílios desse sol, esponje de pátria amada É o Brasil É o Brasil Em tarde eternamente nesse esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo Futuras, ó Brasil, florão da América Iluminado é o sol do novo mundo Do que a terra, mais carilha Seus sonhos, vivos, campos, têm mais flores Nossos fortes, têm mais vida Nossa vida linda, eu sei, mais amores Ó Pátria amada e boa, a cada salve, salve Brasil, ó Pátria amada e boa, a cada salveu Vem de novo, vem de novo nessa fórmula Mas no futuro, em glória, no passado Mas é luz, a justiça, a palma, forte Verás, o filho teu não pode a luta Vem de repente, a glória, a própria morte Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ou pátria amada Dos filhos deste sol, das mãos, em si, pátria amada, Brasil É isso aí, galera Tchau